Tamando um e bebendo aqui hoje, né? Tamando e bebendo Rapaz, é só pra cachaça que eu não tô aguentando mais Nossa, cê é doido Aqui, é... E aí? Bora mais modão aí pra nazer Tenta uma mentira pra nós Conta um caos na verdade, se é verdade ou se é mentira Ó rapaz, é... o que que acontece? Pensa num caboto mentiroso Mas pensa num cara mentiroso Eu só conto a verdade, é verdade Verdade verdadeira O cara que não conhece, cê acredita nessa peixe É verdade, verdade, vê só quanta verdade Pô aí Ontem Que que acontece Ontem eu saí ali Fora do peixe que tava aqui, eu fiz uma pescada ali Rapaz Pegou um peixe quase dois quilos ali, ué Cê tá doido aqui, né? Labari? Ali, ó, pra cê ver, ó Bem que cê tá vendo a A piscina d'água ali Pegou um peixe quase dois quilos que tá ali dentro, ali, ó Ah, mas ele é pequeno demais, ué Vai falar que é mentira minha, né, agora, também Não, no vídeo anterior tá falando, né, cara, atirar pra 17 quilos Eu perguntei pra atirar pra 17 quilos, é verdade, né? Mas eu lambarii dois quilos, nunca vi, na primeira vez Então tá, vamo mandar um modão aqui Tá, modão bonito demais também, vou mandar rir Ah, trio para nadadoras, viu? Essa é boa, viu? Essa o cara bebe mesmo, acabou, perdeu até o fígado Vem, ó Vai, toma, Silbacião Vai, cavalo bonitinho, ó Filma o cavalo do moço aqui, cara Esse cavalo, eu vou te contar, viu? Ó o cavalo que pula, viu? Eu vou montando esse cavalo aí, ó Esse cavalo, você pulando com ele lá, pão bobo com ele lá, dá uma 5 roladas por cima dele aí Não, esse daí é terrível Esse foi mesmo, foi? Esse foi mesmo? Que venceu 5 roladas por cima dele, descendo o moço, foi? Não, você começa a mentir também, não É o cara falando história, não é assim Então tá, vamo mandar um gato, tá, é melhor que eu faço, tá Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus partir Não vou nem sequer pedir o beijo Sei que seria inúdio um beijo E não adianta mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ovo Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Teus carinhos para sempre eu perdi No meu colo de amor morrer Quando no teu coração eu morrer Aí essa música pode tomar cachaça demais, hein? Não te falei, cara, tô perdidinho Nunca mais toquei violão Mas dá pra ir, dá pra ir Quem conhece a música sabe o que não tem pressão Só é emoção que... Só é emoção A emoção vale tudo A emoção vale tudo de tua cara Não tem que pula Não sei se é cavalo ou se é muro Mas tem um cavalo ali Mas que pula, pula Tá bom Fala meu brother Que ele é braço